Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super sério, uma onda de golpes que está acontecendo aqui na Irlanda, não só na Irlanda, mas em toda a Europa. E aí nesse vídeo a gente vai falar sobre o porquê que está acontecendo esses golpes, como você pode prevenir eles, de que forma que eles entram em contato com você, como que eles tentam pegar os seus dados, e se eles entrarem em contato com você, o que você tem que fazer, como que você tem que reportar, que ação você tem que fazer para proteger os seus dados, e etc. Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção, como sempre, todas as informações que eu vou falar nesse vídeo eu peguei em fontes oficiais e vai ter na descrição do vídeo todos os links oficiais da Garda, que é a polícia daqui, do Social Security e de todos os órgãos responsáveis de apoio a essa situação que a gente está acontecendo aqui na Irlanda. Eu peço também que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que seja importante para elas consumir esse tipo de conteúdo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário querido. E vamos começar o vídeo. Se você me acompanha lá no Instagram, arroba mariaquevejar, se não acompanha, já fica aqui o convite. Eu postei nos stories dia 7 de abril, que foi no dia em que eu recebi a primeira ligação, dia 7 de abril de 2021. Eu recebi uma ligação no meu celular, era mais ou menos uma 6 e meia da manhã, de um número fixo aqui da Irlanda. Eu não sei se no Android aparece essa informação, mas no iPhone aparece embaixo do número quando está ligando a cidade da qual está ligando, e era de Cork, cidade de Cork, uma cidade aqui da Irlanda. E aí eu atendi o telefone e era uma ligação gravada, né, era um áudio com sotaque britânico, e esse áudio dizia que eu estava sendo processada, que o meu PPS, para quem não sabe, PPS, comparando com o Brasil, é como se fosse o nosso CPF aqui da Irlanda. Que o meu PPS estava comprometido, e eu tinha uma investigação aberta, com um mandado de prisão, no meu nome, para lavagem de dinheiro, por dirigir bêbada, e por tráfico de drogas. E que se eu quisesse saber mais sobre essa investigação, eu precisava entrar em contato com o agente deles, apertando o número 1 do meu celular. Quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei, tipo, primeiro eu fiquei assustada, eu fiquei, tipo, um pouco em choque, tipo assim, que eu nem tenho carro, eu nem dirijo aqui na Irlanda, como que eu estou sendo acusada de dirigir bêbada, e lavagem de dinheiro não faz sentido, esse tanto de crime ao mesmo tempo. E aí me gerou um alerta muito grande de que a situação estava estranha, então eu não apertei o número 1 e desliguei o telefone. Quando eu fiz isso, eu corri no Google e comecei a pesquisar aquele número, e eu descobri que aquele número fixo não existia, era um número inexistente. Outra coisa que o áudio dizia é que eles eram do Department of Social Security, aqui da Irlanda, e que eles tinham esses dados, e que eles estavam abrindo investigação contra mim. Eu postei imediatamente, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu postei nos stories, inclusive se você não me segue no Instagram, lá, além de conteúdo exclusivo, eu ainda posto as coisas em tempo real. Então é legal, se você tiver Instagram e quiser acompanhar, é legal você acompanhar lá também. Eu postei nos stories, no mesmo dia, no final do dia, que isso tinha acontecido comigo, e no dia seguinte, no dia 8 de abril, a Garda, que é a polícia daqui, postou nas páginas oficiais deles, do Twitter e do Facebook, que é onde eu acompanho eles, vou deixar o link também na descrição, caso vocês queiram ir ver, e uma foto aqui também, onde eles estavam explicando que eles estavam cientes dessa onda de golpe, e que estava acontecendo, que não era pra gente engajar, e etc e tal. E ao mesmo tempo eu recebi centenas e centenas de mensagens no inbox do Instagram, de pessoas falando, também me ligaram, achei muito estranho, me ligaram pedindo meus dados pra eu entrar na fila de vacinação, me ligaram pedindo, falando que o retorno dos meus impostos estava errado, e eu precisava corrigir, que o governo estava me devendo um dinheiro, e pra corrigir isso, e etc. Um monte de gente, ligações muito parecidas, temas diferentes, ligações muito parecidas, pedindo o dado deles, e várias informações. E aí, acho que foi quando a ficha caiu, realmente está tendo uma onda de golpe, e está tudo errado, e a gente precisa alertar as pessoas. Então agora vamos falar, como que eles entram em contato com você, e o que que eles geralmente pedem. Eu acho importante falar isso, porque aí vocês ficam alertas, se aparecer com vocês, ou que algum amigo de vocês, algum comportamento parecido. Uma das formas é como aconteceu comigo, né, então não vou repetir, é exatamente o que eu expliquei por ligação, e eu não engajei com a ligação, eu não fiz nada, eu só desliguei. E aí o que que acontece? Naquele dia eles me ligaram de mais uns 2, 3 números diferentes, continuaram ligando o resto do dia, e nos dias seguintes também eles ligavam uma média de 2 a 3 dias. Hoje é dia 22 de abril, que é a hora que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente ele vai sair quarta-feira que vem, então só pra vocês saberem a hora que eu estou gravando, eu recebi mais uma ligação deles, tinha mais ou menos uma semana que eles não me ligaram, e hoje eles me ligaram novamente. Só que dessa vez, todas as outras ligações tinham sido da cidade de Cork, e dessa vez eles me ligaram, vou colocar aqui na tela a foto da ligação, United Arab Emirates, né, dos Árabes Emirados, não sei como que fala em português, eu peço desculpa. E aí esse número, gente, lembrando que todos esses números que estão aparecendo aqui na tela, não ligue pra esses números, se te ligarem, não retorne pra esses números, porque essas também são formas deles roubar os seus dados, sei lá, clonar o seu telefone, alguma coisa assim. Então evite ao máximo retornar ou atender esses números ou números parecidos a esse, ok? E aí pode sobrar a dúvida, Maria, e se você tivesse apertado o número 1, o que que ia acontecer? Se eu tivesse apertado o número 1, aquela ligação automática ia me transferir para uma pessoa real, né, não ia ser mais uma gravação, que seria um dos golpistas, e ele ia começar a me pedir vários dados. Ele ia pedir pra eu confirmar, que na verdade a gente sabe que não é confirmar, é a forma deles pegarem os dados pela primeira vez, meu nome completo, o meu PPS e dados bancários. E aí conforme você vai resistindo e tentando não falar pra eles os seus dados, ou começa a suspeitar, eles falam, olha, eu preciso que você confirme os seus dados, porque as suas contas bancárias vão ser congeladas, enquanto o processo de investigação está em andamento. E aí eu entendo as pessoas que caem, porque pensa, você tá na sua casa, e do nada, alguém liga no seu celular, cedo, você acabou de acordar, e você simplesmente tá sendo acusado de vários crimes muito sérios, essa pessoa fala que as suas contas vão ser congeladas, e aí você pensa, peraí, eu sei que eu sou inocente, mas, se tá tendo uma suspeita no meu nome, e enquanto essa investigação estiver ocorrendo, eles vão congelar minhas contas, o que que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como é que eu vou ter acesso ao meu dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas contas e tal? Deve gerar uma ansiedade e um desespero ali na hora, e aí eles começam a te dar soluções. Lembrando que a ligação é toda num tema, assim, muito desesperado, muito urgente, muito vamos resolver, vamos isso, vamos aquilo. Por que que eu tô sabendo falar isso tudo pra vocês? É porque alguns seguidores gravaram, e me mandaram, eu não vou passar aqui no canal, esses áudios, porque, além de eu não querer expor esses seguidores, eu também não quero reproduzir o áudio, porque a gente sabe que a internet, gente, é um negócio super perigoso, e aí eu não quero colocar aqui o áudio mais uma vez, pra outras pessoas mal intencionadas pegarem esse áudio e reutilizarem, entendeu? Então eu só vou descrever como eu acabei de fazer, no site, aqui na descrição do vídeo, tem os links oficiais, onde a Garda explica sobre isso, eles estão explicando tudo em inglês, né, nós estamos na Irlanda, e aí eu tô misturando a minha experiência, com as experiências de relatos de seguidores, que me mandaram lá no Instagram, e as informações oficiais da Garda, pra passar aqui pra vocês. E como eu tava falando, que eles falam que vão congelar as suas contas e tal, eles começam a te dar várias soluções, do que fazer com esse dinheiro. Eles falam, olha, você tem que pegar esse dinheiro que tá nas suas contas agora, como elas vão ser congeladas, e você vai perder o acesso a elas, pra alguma conta segura, pra alguma poupança, pra alguma não sei o que, e eles começam te dar várias soluções, pra transferir pra Bitcoin, e etc e tal, e aí começam a insistir pedindo seus dados bancários, conta, PIN, etc e tal, porque o que que eles querem? Eles querem atingir a sua emoção. Se você ficar emocionalmente abalado, gente, eles vão pegar aquilo ali, eles vão usar, e vão tentar pegar você de qualquer forma. Infelizmente, o que eu vou falar agora, não é uma coisa legal, mas é verdade. Como brasileira, a gente já tem uma cabecinha um pouco mais rápida, e um pouco mais arisca. Pelo menos, quando eu morava no Brasil, eu vivia em estado de alerta o tempo todo. Eu usava transporte público, então eu tava o tempo todo com a minha bolsa protegida, se alguém falasse comigo na rua, eu já ficava alerta, olhava pros lados, qualquer ligação muito estranha, a gente já brincava, ih, esse pessoal tá ligando da cadeia pra fazer golpe. Então assim, eu tenho essa personalidade, eu acredito que muitos brasileiros sejam assim, porque a gente já vive num ambiente um pouco mais, que você tem que ser esperto. E eu entendo as pessoas aqui na Irlanda tá caindo, porque gente, aqui eles confiam muito. Aqui é um ambiente muito mais calmo, sabe, assim, não tem toda essa coisa de alerta, de você ficar preocupado, então eu não julgo quem caiu, mas de qualquer forma, mesmo sendo brasileira, e as pessoas que me assistem, sendo a grande, massiva maioria brasileiros, eu vou deixar o alerta aqui, mesmo assim. A segunda forma que isso acontece, a gente falou das ligações, a segunda forma que isso acontece, é por mensagens de texto. As falecidas mensagens de texto, que eu não sei você, mas eu não uso mais, só pra receber propaganda mesmo, eles mandam uma mensagem de texto pro seu celular, e ali eles colocam algum link com algumas justificativas. Uma delas é que você clique no link, pra que você entre na fila, e receba a vacinação um pouco mais rápida. Então assim, eles tão usando esse momento de pandemia, esse momento delicado, onde aqui na Irlanda a gente tá esperando a vacinação, e tá super lento, pra poder pegar as pessoas. Outra forma que eles fazem, é mandar mensagem com um link, pra você conferir os seus impostos, e aí eles falam que os cálculos dos seus impostos, foram feitos indevido, e que você pagou imposto a mais, e que o governo precisa te devolver. O que é uma coisa, que pode acontecer aqui na Irlanda, já aconteceu com a gente, acho que uns dois anos atrás, é, do nada caiu um valor na nossa conta, e quando a gente foi pesquisar, era um ajuste de imposto, que tava, eles tinham que devolver pra gente. Então assim, eles colocam essa justificativa também, pra você clicar no link, e uma outra forma que tem acontecido também, é eles se identificarem como o HSE, que comparando com o Brasil, é como se fosse o Ministério da Saúde, aqui da Irlanda, e eles se identificam como o HSE, falando que eles precisam que você faça um pagamento, pra que você receba a vacinação. Então assim, são todos esses temas que eles têm tentado, pegar as pessoas. Não cliquem nesses links. A própria Garda, se vocês entrarem no link oficial, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ver que a própria Garda fala que, a polícia da Irlanda, o Departamento of Social Security, o HSE, que é o Ministério da Saúde aqui da Irlanda, eles não entram em contato no seu telefone, eles não vão ligar pra você, eles não vão te mandar mensagem, nunca. Então se qualquer órgão oficial, qualquer agente, entrar em contato com você, por mensagem, por ligação, é falso, eles não fazem isso. E se você ficar em dúvida, desligue, ligue no telefone oficial, no site oficial, e entra em contato e pergunta, olha, me ligaram assim, 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 mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês como que você pode reportar, se isso acontecer com vocês. E aí, vamos finalizar essa parte do vídeo. O que que acontece se você clicar nesse link? Esse link, ele pode roubar alguns dados ali, que estejam de fácil acesso, quando você clicar nele, roubar alguns dados do seu celular, ou pode ir pra um formulário, onde você preenche, coloca ali os seus dados, ou vai pedir conta bancária, ou vai falsificar alguma tela de banco, pra que você coloque a sua conta bancária, etc e tal, pra efetuar pagamentos. E aí, gente, uma vez que eles conseguirem os seus dados, Maria, mas tá, vamos supor que ele consegue o meu nome, o meu PPS, ou sei lá, a minha conta bancária, o que que eles podem fazer? Com essas informações, eles podem aplicar alguns golpes, como por exemplo, fazer dívidas no seu nome que você não sabe, que você não vai ficar sabendo, eles podem tentar pegar algum tipo de empréstimo automático, existe alguns empréstimos aqui na Irlanda, que você não precisa ir pessoalmente, você faz de forma online, então se eles pegarem os dados suficientes, pra fazer esse empréstimo, eles podem pegar empréstimo no seu nome, e outros diversos tipos de fraude. Então assim, acho que eu já falei 10 vezes nesse vídeo, mas eu vou falar só mais uma, não passem os seus dados, pra ninguém, por telefone. Maria, eu recebi essa ligação, eles me ligaram, eu atendi e desliguei, ou então eu atendi, apertei o número 1, falei com eles, mas aí eu achei estranho, e não passei nenhum dado meu, desliguei, eu recebi vários depoimentos desses no Instagram, graças a Deus, nenhum seguidor meu, dos que me contaram, caíram no golpe, nenhum deles chegaram a passar dado, nem nada, parece que a galera tá bem esperta, mas, mesmo que aconteceu só esse tipo de engajamento com você, e você não chegou a passar nada, você, a orientação da Garda, é que você comunique eles, é que você reporte, e como que você vai reportar? Vou colocar aqui na tela agora, o número do Departamento of Social Security, o horário que ele funciona, ele funciona de segunda a sexta e tal, também o link do site oficial, pra que você possa ver que esse contato é realmente oficial, e é dele, gente, por favor, eu sei que vocês confiam no meu trabalho, e que tudo que eu passo aqui eu estudo, e eu preparo muito pra não falar besteira, mas não entrem em qualquer link, em qualquer site, ou não liguem em qualquer telefone, que ninguém fica falando pra vocês na internet, pra vocês fazerem, procure fontes oficiais, é por isso que todo vídeo meu, se eu falar alguma coisa de algum órgão, eu coloco o dado, e da onde eu peguei essa fonte oficial, pra que vocês possam fazer a pesquisa de vocês, e vocês possam entender, e aí ter a informação oficial, O objetivo do YouTube e da internet, de pessoas comuns como eu, é informar, e trazer a informação mais correta possível, mas isso nunca deve ser o suficiente, sempre vocês devem ir atrás da informação oficial, tá bom? Maria, tá, como denunciar? Eu já falei pra vocês aqui, o telefone do Departamento of Social Security, outra instrução que a Garda deu, é você ir na estação da Garda, mais próxima de você, e explicar, olha, esse e esse número me ligaram, eles disseram que o meu PPS tinha sido vazado, e etc e tal, liga no Departamento of Social Security, faz a mesma coisa, e também entra em contato com o seu banco, e faz a mesma coisa, se você tem o contato do seu gerente, liga pro seu gerente, conversa com ele, ou pro próprio agência, que né, cada um tem a sua agência bancária, liga na sua agência, e conversa com ele, se puder ir pessoalmente, nesse momento de pandemia, é melhor ligar, né, liga na sua agência, e fala, olha, aconteceu assim, sim, recebi uma mensagem, uma ligação, dizendo que, pedindo meus dados bancários, e eu queria saber se tá tudo bem, e avisar pra vocês, não fazerem nada, que sem a minha autorização, essa é a orientação, da polícia da Irlanda, tem um link na descrição, onde vai direto, para a página oficial deles, do Facebook, em que tem um vídeo, em que um oficial de justiça, explica, né, um policial explica, em inglês, muitas das coisas, que eu falei nesse vídeo, então caso vocês queiram conferir, é legal vocês irem assistir também, e fiquem espertos, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido claro, se te sobrou mais alguma dúvida, e eu souber te ajudar, por favor, coloca tudo aí nos comentários, que eu respondo, vamos nos ajudar, compartilha esse vídeo, esse conteúdo, com o máximo de pessoas, que você conhecer, alguns amigos meus de Londres, dizem que também estão tendo, esse tipo de problema lá, eles me mandaram até uns áudios, das ligações, que aconteceram com eles, é bem parecido, é tudo nesse esquema, assim, de falar de vacinação, falar de retorno de imposto, de que seu CPF, foi vazado, que a sua conta bancária vai ser congelada, porque você está com mandado de prisão, para vários crimes e tal, então é sempre dentro desse contexto, fiquem alerta, cuidem um dos outros, não passem seus dados, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu like, e até semana que vem, no próximo vídeo, um beijo, tchau!